A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 39 a 47 Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia Entrou em casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Então Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador Querido irmão, querida irmã, esse texto tão conhecido, tão valorizado, proclamado tantas vezes na vida da igreja Ocorre na liturgia de hoje por ser o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira principal da América Latina A Virgem Maria apareceu, aquele índio, São Juan Diego Ao aparecer-lhe, ela pede que seja levada aquela mensagem ao bispo Sabemos como João Diego vai conversar com o bispo e volta Até que o bispo pede uma prova E ele volta com algumas rosas Inclusive fora de tempo Para entregar ao bispo E quando ele abre O seu manto E de repente aparece aquela figura Da Virgem de Guadalupe Que se encontra lá até hoje Nós sabemos Que já se fez Não sei O quanto de pesquisas Para descobrir A origem, a matéria Desta tinta E até hoje não se descobriu Está ali O quadro de Nossa Senhora de Guadalupe Que é copiado E se espalha por todas as partes Está ali o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe no México Procurado por tantas pessoas Eu já tive a alegria de peregrinar até lá E de experimentar esta comunhão profunda com os povos da América Latina Que buscam a proteção de Nossa Senhora Sob esse título de Guadalupe E algumas características bonitas Hoje nós ouvimos Nossa Senhora Que vai a casa de Isabel E ela estava no início da gravidez E Isabel estava já No sexto mês pelo anúncio do anjo Nossa Senhora vai a casa de Isabel Sobe as montanhas Para servir Para fazer o bem E o resultado Quando alguém Sai de si mesmo Para ir ao encontro dos outros É um só Você Se torna portador Portadora da alegria E você consegue Proclamar essa alegria Que vem de dentro do seu coração Por isso Nossa Senhora diz A minha alma engrandece o Senhor E o meu espírito Exulta em Deus Meu Salvador Ela foi Já no início da gravidez Com tudo aquilo que Podia significar esse início de gravidez Mas ela foi A casa de Isabel Para servir Para fazer o bem A festa de Nossa Senhora de Guadalupe Nos dê A consciência A clareza A alegria De identificar Essas realidades Presentes também Em nossa vida E sejamos homens e mulheres Da alegria Do serviço E do amor a Deus E ao próximo Palavra de vida eterna